O técnico do Botafogo deu uma entrevista coletiva ontem. A gente vai rodar agora a parte que foi dedicada ao jogo contra o Palmeiras. Nós temos que estar com quatro finais nesta altura para disputar. Temos quatro finais que nós sabemos que são importantíssimas para todos nós. Esta primeira, por ter um caráter daquilo que é... Repare, nós já fomos em relação ao Palmeiras, nós já fomos campeões este ano. Nós já deixámos de ir ser campeões. Nós já fomos favoritos. Nós já deixámos de ser favoritos. Nós já tivemos tudo. E isto nunca pensado e falado por nós. Ou seja, veio sempre de fora a informação e veio sempre de fora aquilo que era o julgamento sobre esta equipa. E esta equipa tem-se mantido sempre muito estável, muito estável, emocionalmente, naquilo que é o seu comportamento. Se, nesta altura, e porque tivemos três empates que nos fizeram deixar com que o adversário se aproximasse, ótimo também. Nesta altura já acabou também o fantasma do ano que o adversário se aproxima, que vem atrás. Já ninguém vai atrás de ninguém. Nesta altura estamos iguais para disputar um jogo, um jogo que fará a diferença em relação àquilo que possa ser a decisão de um título. Aquilo que nós podemos dizer e garantir é que vamos lutar até ao fim por este título. E essa é a única certeza que eu tenho nesta altura, porque continuamos a dependendo de nós próprios. Vamos para o jogo de São Paulo como se o meu final tratasse. Como todos os outros, porque depois temos o Internacional em São Paulo, que serão mais umas finais. É, o Botafogo depende apenas dos seus próprios resultados justamente porque enfrenta o Palmeiras, com a desvantagem de ser no campo do adversário e no momento em que o Palmeiras está à frente na tabela ali, nos critérios de desempate. Mas eu acho que está muito focada, pelo menos esse trecho da entrevista aí, está muito focado no que vocês já mencionaram aqui, que é o desejo de deixar 2023 para trás, né? O que acontecer agora terá acontecido para o bem ou para o mal do seu próprio jeito. Mas essa frase que a gente até destacou na tarde aí, eu acho, eu não consigo entender que ele pensa assim, já acabou o fantasma, o fantasma está mais vivo do que nunca, o fantasma chegou, o fantasma te ultrapassou, né? Então não acabou, não acabou, o fantasma está na tua frente agora, o fantasma estava seis, estava quatro, estava dois pontos, agora está na tua frente, empatado em pontos, mas vencendo no número de vitórias. Então, mas essa coletiva, acho isso porque eu tenho a sensação de que, uma coisa é a informação, o Botafogo já estava planejando fazer essa coletiva antes de perder a liderança, tá? Ele não tinha anunciado, mas o Botafogo planejou essa coletiva antes dos jogos de sábado. E dois, eu tenho uma sensação de que a gente vai julgar essa coletiva pelos resultados, né? Se o Botafogo perder o título, vai aí, a coletiva do Arthur Jorge convocada excepcionalmente, estava claro que o Botafogo, o mental estava fraco. E se o Botafogo venceu um ou dois títulos? Olha só, o Arthur Jorge foi importantíssimo naquele momento. Cara, eu acho que foi positiva essa entrevista. Primeiro que assim, eu não vou vir aqui na redação, as portas vezes, reclamar de treinador dando entrevista. Claro. Que o acesso diminuiu tanto recentemente, acho bom, acho saudável que na véspera do jogo, que não é obrigatório, né? Por exemplo, na sexta-feira, é obrigatório que o Arthur Jorge e o Milito deem entrevista. Entrevistas, a Comebol manda, que na véspera da final os treinadores falem. Ontem não era obrigatório, foi uma decisão do Botafogo. Acho saudável. E acho que sim, tinha um componente do Arthur Jorge de falar com os dele, né? Não era de falar conosco, é de falar com a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo, claro, já tinha ouvido ali no sábado à noite, logo minutos depois do jogo contra o Vitória, mas valia a pena reforçar essa mensagem, esse discurso para os dele. Pode ser que dê errado, pode ser que perca os dois títulos. Mas eu acho positiva, e claro, não vou dizer que havia uma relação causal entre uma coisa e outra, porque foram quase simultâneas, mas foi muito legal a mobilização da torcida do Botafogo em vários pontos da cidade ontem. Você teve um aero... não vou dizer que foi aerofogo, eles chamaram assim, mas um aerofogo no estádio não é um aerofogo, né? Mas teve uma despedida ali no Newton Santos, da torcida do Botafogo, mais de 500 pessoas. Teve, a gente já viu até hoje. Mas vamos incentivar, hein? As imagens. Porque assim, a despedida no estádio ajuda a ter as forças de segurança, torna tudo mais organizado, entra menos na vida da cidade, foi a iniciativa, até no sentido da organização, ela foi boa. Ontem você tinha a mobilização da torcida do Botafogo no Newton Santos, e aí a gente viu as imagens, os jogadores descendo do ônibus, confraternizando com os torcedores. No Cristo Redentor, teve uma missa lá, estava lotado de torcedores do Botafogo no Cristo Redentor e no aeroporto. Então, eram basicamente três pontos de concentração de torcedores do Botafogo pela cidade que refletiam muito bem o que o Tim falou no abre dele aqui, quando a primeira participação dele, que é uma semana que o torcedor do Botafogo, o Barreto falou, o Pauli disse, a boa notícia é que você vai sobreviver. E o torcedor do Botafogo... Olha a imagem do Salgrosso na porta do Newton Santos. Essa foi uma das manifestações de torcedores do Botafogo. Isso, foi um pouco antes que o time saiu. O time estava treinando lá dentro, quando essa turma estava concentrada, e depois, já à noite, o time saiu e foi saudado por toda essa turma. Por isso, eu acho positivo as imagens do Cristo Redentor, com o Paulo César Caju. Eu acho positivo o que o Arthur Jorge fez, porque ele precisava mexer com os dele ali. E mexeu, e não foi por isso, porque isso aí, por exemplo, foi logo depois da coletiva do Arthur Jorge, não dava tempo dessa galera sair de casa. Olha, o Arthur Jorge falou, eu vou sair. Não foi o caso, mas eu acho que foi interessante a mensagem que ele passou. E foi mais interessante ainda a mobilização dos torcedores do Botafogo. Eu acho que o técnico, ele tem três funções. Ele escala o time, ele determina a estratégia, ele estabelece o tom emocional para o trabalho. E aí, eu vou ser visto com frio em inglês, filho da mãe. Eu aceito tudo isso. Eu não gostei tanto do tom dele. Porque, primeiro, vamos assumir. O fantasma não acabou. O fantasma existe. Eu não gostei da linguagem corporal dele. Eu acho que ele está falando rápido demais. Não, 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 não. Calma, Beth. Calma. A mensagem de comunicação visual que eu gostaria de ver nessa situação é falando lentamente, pausadamente, tirando tensão da situação. Eu acho que ele acabou colocando mais tensão na situação. Qual influência isso vai ter no campo? Pode ser zero. Acho um pouco gratuito também o que ele falou dos jogadores do Atlético, sem ser provocado. Foi a segunda vez que o... Só para deixar claro que a gente vai rodar quando falar de Botafogo e Atlético. Mas falando da coletiva como um todo, eu também acho um pouco gratuito o que ele falou sobre o Everson e o Deverson, a gente falar mais para frente. E como sabemos, o que importa mesmo é o sal grosso, né? É tudo aí que vocês ficam falando aí, 4-2-4, e se vai jogar, se vai dar bola para o adversário, não sei o quê. O que importa é o sal grosso. Há horas de soltar beriba no campo? Isso aí poderia ter... Salberiba também. A gente está ganhando, vamos soltar beriba. Vale tudo. E o... Deixa eu ver se eu vou fazer uma comparação. Ah, vai lá, vai lá. Agora você já deu teaser. É anotado demais. Não, é porque eu estou falando, por enquanto, só da possibilidade de uma derrota. Porque tudo que a gente brincou aqui é isso, né? É uma semana super tensa para o torcedor do Botafogo. Uma tensão que, como vocês estão destacando agora, parece se demonstrar ali no jeito do Arthur Jorge. Embora eu ache que ele seja meio acelerado por natureza mesmo. Mas, enfim. Estamos ali tentando ler os sinais. Mas vamos lá. Pensando aqui que tudo pode dar errado, né? E todo o folclore em torno do torcedor Botafogo vai nessa linha, né? De achar sempre que pode dar errado. Hoje, por outra razão, é porque a gente vai falar dele hoje, eu estava lembrando do Hugo Calderano quando ficou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos, a colocação mais cruel que existe, né? Que ele atingiu no tênis de mesa, né? E ele dá uma entrevista muito marcante. Ele para a entrevista, se agacha de costas para a câmera, chora e depois volta. E ele diz uma coisa. Depois de dizer que é tudo muito duro, que ele estava sofrendo muito, mas o que vale a pena é viver os momentos que eu vivi aqui. A gente volta para Roberto Carlos. O importante é que emoções eu vivi. Acho que a linha é essa, né? Tipo assim, para ter a alegria que está prometida, porque também, né? Do outro lado da preocupação, está um ano histórico para o Botafogo. De estar dois títulos, né? Que cootir, sim. Enfim, de uma forma que nunca aconteceu na história do clube. Quantos torcedores do Botafogo no fim do ano passado, quando aconteceu o que aconteceu? Eu falei, eu larguei. Não quero mais. Parei de acompanhar. Estão todos indo para Buenos Aires. Todos, velho. Quem pode estar indo para Buenos Aires e quem pode estar ficando desesperado por causa desses jogos, tenso para caramba, desses dois jogos contra o Palmeiras e contra o Atlético Minas. Seria uma boa estatística, né? Uma pesquisa para fazer. Quantos torcedores do Botafogo que estão hoje em Buenos Aires disseram larguei em algum momento? Todos, todos. Na última temporada. O contrato é vitalício, né, cara? O contrato que você assume com o seu clube quase sempre, tem casos que não, mas quase sempre é vitalício, cara. E a gente tem do outro lado, né? Do confronto de hoje, Joana. Um torcedor que nos últimos anos se acostumou a estar brigando, né? Está sempre brigando, está sempre na reta final dos campeonatos. Esse ano saiu até cedo, né? Saiu um pouco mais cedo. Para o que a gente espera do Palmeiras, saiu cedo da Libertadores e da Copa do Brasil. O que não se pode negar que teve um peso também no desempenho nessa reta final de brasileiro, né? Aí mudou o discurso do Abel, porque ele reclamava muito do calendário, né? Que o time estava cansado, que era muito difícil de trabalhar. Aí muda completamente. O Palmeiras conseguiu se concentrar somente no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, teve tropeços importantes. Poderia estar num caminho até mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. Se não tivesse desperdiçado alguns pontos, foi um 0x0 contra o Bragantino, uma derrota para o Fortaleza. Então, foi empate contra o Fortaleza. Mas, enfim. E a derrota para o Corinthians, né? Que a gente mencionou no começo da semana, mas na ótica do Corinthians, como foi importante vencer o Corinthians para essa sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro, depois de ter que caiu na Sul-Americana. Então, eu estava vendo a pontuação do Palmeiras no bicampeonato. O ano passado, o Palmeiras foi campeão com 70 pontos, que é exatamente a pontuação de Palmeiras e Botafogo nesse momento, faltando ainda as três rodadas. O Palmeiras foi campeão com 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Em 2022, foi completamente outra história. O Palmeiras vence com três rodadas de antecedência, vence com 23 vitórias, 12 empates e somente três derrotas. Campeão com 81 pontos. Então, de todas essas brigas recentes do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, lembrando que o Palmeiras foi campeão em 2018 e 2016 também, o Palmeiras teve em 2022 o seu Campeonato Brasileiro, o seu título brasileiro mais fácil da era Abel, mais tranquilo. E aí, em 2023, foi o que a gente acompanhou no ano passado. Viu uma oportunidade. Vocês lembram como que foi a linha do tempo, né? Porque o Palmeiras meio que tinha largado. O Abel, o discurso do Abel era de despedida, porque ele já tinha meio que se comprometido com outro clube. Naquela altura, a gente não sabia disso, mas ele ia sair do Palmeiras. Então, o discurso do Abel era totalmente outro. Totalmente outro. Eu lembro bem que ele sempre falava que estava cansado, que ele não queria mais o futebol brasileiro e, de repente, vem uma possibilidade de título, muito por conta também dos tropeços consecutivos do Botafogo na reta final. Esse ano, não. Esse ano já está uma briga um pouco mais aberta. Obviamente, o Palmeiras contou com tropeços do Botafogo, mas o Palmeiras também tropeçou. Então, eles vêm numa situação... Óbvio, o Botafogo está na final da Libertadores também. Então, tem essa diferença que é absurda. Mas, se a gente pensar só os números do brasileiro, o Palmeiras tem uma briga um pouco mais equilibrada esse ano com o Botafogo. Agora, leva vantagem pelos pontos que vocês já levantaram aí. Vai ter que jogar o seu máximo hoje contra o Palmeiras. Não pode deixar o Palmeiras vencer. Mas, com uma decisão de Libertadores histórica no sábado. Eu acho que deve ser muito difícil equilibrar. Eu também não consigo conceber a ideia do Botafogo entrar preocupado em se preservar para sábado. Não tem como fazer isso. Então, isso vai fazer toda a diferença para o duelo também. Mas, concordo com o Tim. Nada melhor para o Botafogo vencer a Libertadores no sábado com o Atlético Mineiro do que vencer o Palmeiras hoje. Esse é o caminho de tudo, né? Esse seria o caminho de tudo. É vencer. Vencer dá vontade de vencer ainda mais, claro. Joana de Assis, obrigado pela participação na redação de hoje. Hora de fazer um rápido intervalo. Nós voltamos já.